Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lili. Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, tá? E pra você que tá aqui pela primeira vez no canal, bem-vinda, tá? Espero que você goste das dicas, gente, que é feita com muito carinho. E por falar em dica, Qual é a Dica de Hoje, Lili? Então, gente, eu preparei, ó, uma super dica pra vocês, tá? É esse kitzinho reclipo. Eu vou tá mostrando pra vocês como fazer esse laço cruzado na fita número 2. Isso mesmo. Por que esse kit, gente? O custo dele é super baixo, tá? E você ganha bem, porque ele é rápido, fácil. Eu sempre gosto de ter aqui laços e laçarotes. É kit semaninha, mas também gosto de ter esses daqui. Por quê? Porque eles são aqueles kits rápido de fazer e que a cliente sempre leva. Ela sempre coloca agregando na compra. E quando a cliente compra acima de um valor X, eu posso também dar de brinde, tá? Então, ó, eu vou tá vendendo agora para o dia das crianças. Tô sugerindo a meu valor, tá? Porque é pelo meu custo aqui. Eu vou tá com R$14,00 o kit, tá? Eu tô lucrando bem, uma boa margem, tá? Fiz rapidinho, fração de... Muito rápido eu fiz esses daqui. E agora eu vou fazer um com vocês pra vocês verem como é super rápido. Lá, porque além do assunto hoje ser sério, ele vai ser rápido, hein? Então, ó, pra fazer esse hair clip, você vai precisar de aplique. Eu aqui tô usando essas estrelinhas, tá vendo? Ela é tipo um corinho, tá? Acochoada. Tem um pacotinho com 20 e é super em conta, tá? Vou precisar de um gabarito, esse aqui eu fiz com papelão, tá? De 5 centímetros, gente, tem essa dica aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. 5 por 10, tá? Lá tem outras medidas, mas é só você fazer. Dois bicos de pato de 5,5, tá? Um eu vou encapar agora com vocês, ó. 12 centímetros pra encapar cada biquinho de pato e 30 pro lacinho. Você vai gastar 54 centímetros da fita número 2, gente, tá? 54 centímetros da fita. Eu falei pra vocês que é super econômico. Então, vamos lá. Vamos começar encapando pra vocês verem como é rápido? Deixa aqui. Ó, vou pegar o biquinho de pato. Vou fazer isso aqui, ó. Cola quente. Se você preferir encapar pontinha selada com pegamio, com a fita dupla face, aí vai de acordo com o teu tipo de trabalho. Eu aqui uso a pistola ladeira de 60, tá? E ela é muito boa e não deixa desencapar, tá? Ó. Biquinho de pato encapado, tá? Agora nós vamos para o lacinho. Vamos lá? O lacinho você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, sentido, subindo, deixando a distância de um dedinho. Você vai fazer isso aqui, ó. E vamos colocar um pregadorzinho. Você pode usar um biquinho de pato também. Aqui, ó, você vai virar subindo. Aí você vai botar subindo novamente, tá? Deixando espaço aqui pra voltar a fita. Então, ó. Subir, subir. Agora eu vou reto, tá? Na terceira é reta. Aí eu vou descer e descer. Olha lá. Isso aqui, ó. Agora eu vou pegar e vou colocar o pregadorzinho. Essa parte é a parte de cima, tá? Tá vendo? Então, nós vamos pegar a agulha e linha, ó. Um, dois, três, quatro, agora, ó, cinco, seis, tá? Olha lá. Eu começo por cima e saio por cima, tá? Olha como ficou a parte de trás. Tá vendo? Dois aqui, dois lá, dois cá. Então, ó. Vou tirar o prendedor. Agora eu tiro ele do gabarito, tá? Vou puxar, ó. Pra fechar. Tá vendo? Agora eu vou rodar. Entrei e saí. Aqui eu nem dou nó. Porque eu trabalho com a linha de pipa, tá? Então, ó. Cortei. Tá? Prontinho. Agora nós vamos pegar uma tesoura e vamos fazer um cortezinho aqui. E aqui. Tá vendo? E vou pegar o isqueiro e vou selar. Ó. Selou a pontinha. Sempre na parte da chama azul. Agora vamos lá. Vamos pro acabamento. Eu vou pegar um pequenininho pedacinho, tá? Para o acabamento da fita número dois. Muito pouco, gente. Tá? Não chega a ser nem dois centímetros, tá? Então, ó. Dá pra fazer com outras cores da fita número dois. Dá pra fazer com duas cores de fita, tá? Vai ficar uma gracinha. Isso aqui é apenas uma dica, gente. E depois cada um vai colocando a sua inspiração. Olha que coisa fofa que fica. O cruzado na fita número dois, gente. Agora vamos lá. Ó. Vou escolher aqui as cores da estrelinha. Vou pegar um prata e um dourado. Ó. Prontinho. Agora nós vamos adaptar o lacinho, ó. Cola quente. Lacinho. Deixando esse espaço aqui pra mãe apertar. Então, esse aqui já está pronto. Vou deixar aqui secando. Agora vamos lá. Esse aqui. Eu vou botar cola quente aqui. Cola quente aqui. Aí eu coloco uma estrelinha aqui. E outra estrelinha aqui. Coloco aqui. Porque faltou botar etiquetinha. Que eu já tenho mais um kit pronto. Isso aí. Falei pra vocês que ia ser rápido. E foi rápido, gente. Tá aqui, ó. Mais uma dica. Espero que vocês explorem bastante. Que vocês produzam muito. E que vendam bastante, tá? E a mensagem de hoje, Lili? Gente. Hoje eu estou numa frase, tá? Que ela ficou bem no meu coração. Comece e recomece. Quantas vezes você quiser. Porém, não desista. Resista, tá? E é isso. Comece quantas vezes você achar que for necessário. Recomece quantas vezes você quiser recomeçar. E tiver que recomeçar. Só não desiste. Sabe por quê? Porque a chegada é certa. Para aqueles que caminham, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.